Banana com aveia, engorda ou emagrece? Olá, tudo bem? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Quando estamos de dieta, tudo o que queremos na nossa alimentação é comer o que não vai nos atrasar a alcançar o nosso objetivo. Principalmente na hora do lanche, que é onde muitas pessoas têm a dificuldade de manter o foco e o equilíbrio de alimentos saudáveis e que não engordam. Pensando no lanche da tarde ou café da manhã, muita gente come banana com aveia e vem a dúvida se comer banana com aveia engorda ou comer banana com aveia emagrece. Para respondermos essa pergunta, é preciso levar em consideração que a banana e a aveia são excelentes alimentos, mas possuem carboidratos e a banana possui frutose, que é o açúcar das frutas. Claro, que não é errado comer banana com aveia. O problema é que tem pessoas que se enchem de tanto comer banana com aveia, achando que não engorda por ser saudável. Mas vejamos, é verdade que a banana com aveia na hora do lanche é melhor do que comer um biscoito recheado ou qualquer outro tipo de alimento calórico, o problema é a quantidade ingerida por porção, e quantas vezes por dia você come. Elas juntas vão te dar muita energia, pois tem calorias de carboidratos, ótimas para quem pratica exercícios. É preciso tomar cuidado com a quantidade, procure não ingerir todos os dias, pois se não comer com moderação, comer banana com aveia engorda. Compartilhe essa informação com suas amigas. Assista nossos outros vídeos. Até mais.